Chegou a hora de falar sobre a taxonomia em outubro de 2023. Tivemos pelo menos 731 espécies novas no mês que passou, entre as quais 75 são besouros. Um deles é Anisandros pitakpa, da Tailândia. O epíteto vem da palavra tailandesa para guarda florestal. As aranhas vieram de novo com força, com 88 espécies, incluindo Paciena duani, da China. E tivemos 58 vespas novas, entre elas Sericocampsomeres vietnamica, obviamente do Vietnã. E olha que linda cor desse caranguejo novo da Índia, que recebeu o nome adequado de Gatiana sanguinolenta. Da Austrália tivemos uma espécie nova de Perereca risonha, Littoria ridibunda. E na Amazônia foi encontrada uma espécie nova de levedura predadora, Saccharomycopsis predatória. E de plantas novas a gente pode destacar uma espécie nova de Ginseng, Panax siamensis, da Tailândia. A lista completa, como sempre, você pode conferir lá no meu blog Naturiza Terráquia. O link vai estar na descrição. E sabia que agora você pode se tornar um membro do canal aqui pelo YouTube? Essa é uma forma importante de você ajudar o canal a seguir trazendo conteúdo novo semanalmente. Tornando-se um membro, você não só me ajuda na produção de vídeos, como tem alguns benefícios em agradecimento. Você tem acesso a selos de fidelidade e emojis personalizados exclusivos, tem prioridade de resposta nos comentários, e ainda pode me consultar para dúvidas em taxonomia, conlands ou línguas e linguísticas em geral. Pode participar de grupos de WhatsApp e ter acesso a conteúdo exclusivo, dependendo do nível que você assinar. Confere lá e considere mesmo se tornar um membro. Isso é mesmo muito importante. Agora vamos aos nomes que mais me chamaram a atenção em outubro. De Fernando de Noronha temos uma espécie nova de mosca que recebeu o nome de Sobarocéfala ICMBio, em homenagem ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Da Argentina temos uma espécie nova de aranha chamada Guaranita Awade. O epíteto homenageia a ativista Ángela Awad, assassinada em 1977 pela ditadura argentina. As homenagens a povos originários também foram frequentes de novo, especialmente no Brasil. Uma espécie nova de peripato da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, Epiperipatos puri, homenageia os indígenas da etnia puri que habita a região. E duas espécies novas de vespas do gênero Miscocíteros da América do Sul homenageiam etnias indígenas também. Miscocíteros gorotire homenageia os indígenas Kayapó gorotire do Pará. E Miscocíteros ticuna homenageia os indígenas ticuna do Amazonas e da Colômbia. Seguindo com os nomes que têm origem em línguas locais, de Madagascar temos uma lagartixa nova, Paredura Manongavato, cujo epíteto vem do Malgache Manonga, escalar, e vato, rocha. Do México temos uma cianobactéria, Nostoc Tlaloc, cujo epíteto faz referência a Tlaloc, o deus azteca da chuva. Do Mar do Caribe temos um gastropo de novo que recebeu o nome de Caio Margarita. O nome do gênero vem do espanhol Caio, um nome para as típicas ilhas pequenas e baixas que se formam em recifes de corais e que são comuns no Caribe. Essa palavra tem origem na língua taíno. Eu falei dessa língua num vídeo recente aqui no canal, confere lá depois. Já o epíteto Margarita foi escolhido pela cor amarelo-clara do animal, que lembra a cor do drink Margarita. Uma espécie nova de cupim da Caatinga foi chamada de Cryptothermis pugnus porque o formato da cabeça remete à cara achatada de um cachorro da raça pug. Pior que lembra mesmo, né? Pobre cupim. Nos Estados Unidos foi encontrada uma espécie nova de protista que parece pertencer a uma classe nova de stramenopilos, não sendo proximamente relacionado com nenhuma espécie já descrita. Ele foi chamado de Caonachia inspirata, e o nome do gênero vem do personagem Caonachi, ou sem rosto em português, do filme A Viagem de Chihiro. Já o epíteto inspirata significa inesperado em latim, e faz referência à surpresa que foi seu encontro. E falando em espécies inesperadas, na China foi encontrada uma espécie nova de besouro bem incomum que precisou receber um gênero novo e uma tribo nova. Os pesquisadores então chamaram o gênero de Wao, como alusão à surpresa causada pela descoberta. Entre os Nemertinos tivemos algumas espécies novas do gênero Tetranemertes que receberam nomes curiosos. Tetranemertes Bifrost recebeu esse nome como referência à ponte formada por um arco-íris que conecta Midgard, o mundo dos mortais, e Asgard, o mundo dos deuses, na mitologia nórdica. É um bicho lindo demais, né? Outra espécie nova desse gênero, com o corpo rosado, recebeu o nome de Tetranemertes Majimbui, como referência ao personagem Majimbu de Dragon Ball. E a espécie Tetranemertes Pastafariensis, com uma cor amarela de macarrão, tem seu epíteto baseado no pastafarianismo, a religião do monstro espaguete voador. E por incrível que pareça, os autores desses nomes não são brasileiros. Deixe aí embaixo a sua opinião sobre os nomes e não esqueça de conferir a lista completa lá no blog. E antes de ir, deixe o like, né? E se você quer ver mais conteúdo de taxonomia e latim científico, se inscreve no canal e ativa as notificações. Além de se tornar um membro do canal aqui pelo Youtube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia.se. Confere lá os benefícios que você tem como gratidão pela ajuda. Além disso, você também pode ajudar fazendo doações espontâneas do valor que quiser e puder via Pix. e me segue também lá no Instagram para mais conteúdo. Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima!